Fala galerinha, quanto tempo hã? Então ontem saiu o update e eu vou falar um pouco do update e mostrar o viewmodel pra vocês que agora tem um viewmodel minimizado. Bom, vocês estão vendo aqui o meu viewmodel do Scout, que bom, é normal. Então se vocês apertarem ESC e nas opções avançadas, descer até... deixa eu ver... Micelland options, vai ter aqui viewmodel minimizado, vocês habilitam isso e o viewmodel ele vai ficar bem menor. Se você olhar, ele está com o viewmodel do 3D person, quando você vê o corpo inteiro do seu personagem. Então vamos dar uma olhada aqui como ficou. Esse daqui é o rocket de teste que eu estou usando. Eles fizeram uma skin pra ela, parece um desentupidor. Ele tem um barulho novo. Ahn, tinha outro mais. É, ele tem um barulho novo quando você dá um jump. Porra, cai. Ahn, achei muito bom o update. Achei que ia ser uma bosta. Porque eu não tinha lido os patch notes. Eu só tinha visto aquele Meet Your Match no site da Valve. Então achei que ia ser uma bosta. Mas cara, esses viewmodel novo ficou muito bom. É excelente. Só ficou um pouco estranho a Flamethrower. E alguém me chamou pra trade. Foi errado. Ele tentou me seguir, Leo. Ahn, esse daqui é a Stick Jump de teste? De teste? É isso mesmo? Deixa eu ver. É, Stick Jumper, sei lá. Fizeram uma skin nela pra ela de novo e ela virou o desentupidor. Ela faz um barulho diferente. E também quando explode. Acho que as pessoas vão se confundir menos. Porque eu já vi gente usando isso daqui pra tentar matar alguém. E isso é ridículo. É, o viewmodel de heavy da minigun não tem muita diferença, não. Cara, ficou bem melhor. Eu gostei dos viewmodel pequeno. Opa. Esse aqui é o de Angie. Ahn, vamos ver o de médico. Eu achei que ficou muito bom a posição da crossbow. Eu gostei muito. Só que a crossbow ela meio que sai do meio da tela. Se você olhar. Ele não sai da arma. Eles ainda tem que dar uma arrumada desses viewmodel. Eles tem que ajustar. A sniper ficou um pouco estranha. Mas... Está bom. Eu não sei se... Ahn... Para vocês... Se vocês notaram ou não. Eu não sei se já estava antes. Mas aparentemente os tiros desse mijiri estão indo mais reto. Eu acho que... Eu acho que... Já estava assim. Mas... Essa foi uma impressão minha. Viewmodel de Spy. Nunca mais vou quiser tirar o viewmodel do Spy. Bom... Esse é o viewmodel. Vamos para as patch notes. Vamos ver aqui. Colocar mapa novos. Sunshine. Metalworks. Swiftwater. Demorou pra caramba. Três novos taunts. Quatro. Boundicorn. Discofever. Fullbar. E o Calton. Cara. O Calton. Eu gostei muito. Do Calton. Tem aqui os taunts. Dá para vocês verem. Ahn... Cadê? Ih rapaz. Ah. Tá aqui ó. Ficou muito bacana. Semとか. Diga lá. Se for dançando. Muitos. Açanta. Queή seu pai. ele não aparece é muito bom vamos voltar aqui vamos ver mudaram os botões de você procurar servidor agora você tem que clicar em find a game aí ele vai abrir um menu vai ter casual, competitivo MVM servidores da comunidade procurar servidor normal que vocês conhecem stay depois eu mostro isso daqui ok, quando você matou alguém com arma de energia ele faz um barulho diferente eu não tenho nenhuma arma de energia é isso mesmo ah, eu tenho 100 é, eu tenho um bizão que isso what eita por ele lá o bizão dá dano de perto parece que o bizão agora tá dando dano de perto é que estranho, cara que estranho, cara hum, o pastime agora não tá mais em beta quem jogou o pastime ganhou uma medalhinha eu joguei uma vez ou duas mas eu não ganhei a medalha removeram o bug eita eita não sabe desse bug hum, melhoraram performance ah, legal ah, colocar o flametron apertei uma performance maior no MVM tipo, de até 500% hum, ok eu quero ver aqui a parte de rebalança a crit é cola ah, adicionou um debuff de marcado para morte por 2 segundos ah, quando você tá tomando ela deixa eu ver se eu tenho ela e eu não tenho ah, mas bom quando você tomar a crit é cola você vai ter vai receber um debuff de 2 segundos você pode levar a mini crítico se não me engano ah, isso é da Pooper agora a barrinha dele não aumenta mais de acordo com o seu movimento e minha armada tá mudando ok olha, ele não sabe mais aquele hype ali agora tenho que acertar as pessoas para dar um vídeo no hype ok fideira ah, a shortstop agora tem um outfire attack eu não sei que porra é essa eu tenho que dar uma olhada what? ele empurra ah, que legal ah, que legal jogar as pessoas no precipício cara, isso vai ser muito maneiro caraca muito legal ah, retiraram o bônus de healing da shortstop retiraram aquele knockback que a shortstop tem quando você é atacado ah, o sol na vara você leva menos dano de fogo quando você tá com ela equipada na mão o bizão o rateless bizão aumentou o dano do tiro ah, diminuíram a velocidade do projeto de 30% olha os caras me mandando bosta ah ah, o dano do projeto é reduzido em 25% por cada inimigo penetrada ok ah, ação disciplinar o check-out do soldier o bônus de velocidade era de 3 segundos capa 2 cuzecamper do sniper pra você agora não tem aquele negócio ó quando você acertar do seu miramash cuzecamper isso antigamente né antes desse update é tu tinha esse bônus sempre agora ele só vai ativar quando você tiver com full charge na scope da sniper ah, se der slip quando você tiver com charge no máximo ou quando você acertou um headshot agora você dá gerate em área e e e tiros de scope nos seus amigos agora apaga o fogo deles what então se acertar alguém com a Sidney slip eu apago o fogo dele é isso mesmo que da hora ho 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 que legal que maneiro legal gostei ficou bem bem mais útil a Sidney slip pena que eles não mexeram no escudo de darwin esse negócio de você não morrer para headshot é muito roubado a a cleaner scarbine do sniper eles tiraram aquele efeito escondido que tinha que te dava 10% mais de dano na arma mudaram a Natasha e a brass beast 20% de resistência de resistência a dano agora só é aplicado quando você está girando a arma e está com 50% do HP máximo está abaixo dos 50% de HP a roa long adicionou menos 10% de dano adicionou mais 25% de dano aumentado contra pessoas pegando fogo tiraram aquele dreno de munição que é menos 4 não pera reduziram antes era menos 6 agora menos 4 reduziram o dano do fogo da roa long de 15 para 12 deram um fix no búfalo aumentaram a velocidade do spy de 300 para 320 agora o spy corre mais rápido do que o pyro eu não entendi isso do enforce ataque resistência ataques penetrantes e absorve efeitos de todas as fontes não entendi isso muito bem não estranho o pyro o flamethrower o flamethrower dele agora quando o médico está curando alguém e você vai com o pyro e taca fogo na pessoa na verdade você tem que ficar jogando fogo na pessoa a cura do médico vai interromper e o médico não vai mais conseguir curar a pessoa isso aí vai mudar muito a jogabilidade do pyro o pyro agora vai poder ser mais agressivo e ir para cima de heavy médico ou qualquer outra classe que o médico esteja curando tiraram a penalidade do man melter que era 20% de ataque mais lento deixa ver se eu tenho aqui antigamente ele era mais lento é ele está bem mais rápido agora que legal gostei agora todas as mediguns quando você curar alguém por exemplo um scout com qualquer medigun você curar ele você vai ter a mesma velocidade do scout isso aí é só disponível para quick fix diminuiram a overcharge rate da quick fix que era de 25% agora é 15% agora vai demorar mais para você conseguir o over dela a overdose aumentaram a velocidade de bônus de movimento speed antes era 10% agora é 20% e aumentaram a penalidade de dano que era de 10% agora é 15% mediguns dropadas agora começa a perder o uber ah interessante agora se o cara agrupar o uber ali uma medigun e você pegar você não vai ter o uber dele ela vai estar um pouquinho menos sem uber ela está um pouco desgastada isso é muito bom eu gostei disso era ridículo aquilo medigun grau para o uber você vai lá e pega o uber dele agora todas as botas precisam de escudo para poder ativar o bônus de velocidade isso sei lá bom aerobomber diminuiu o tempo de explosão das polinhas que era de 2 segundos agora é 1,4 agora ele está explodindo mais rápido é está explodindo bem mais rápido agora é isso mesmo ficou bom gostei e de novo ficou disso aquilo médico o demoman quick bomb launcher teve um aumento de charge de redução peraí aumento de redução de tempo de carga para menos 70% e antes de 0 é 50% ok vamos dar uma olhada caraca ele não estoura não ele está demorando para estourar olha isso ela está ali ainda peraí aumentou o bônus de dano quando você atira mais tique com charge no máximo para mais 35% antes era 25% agora agora aumentaram a penalidade de de cartucho antes era 25% agora é 50% retiraram aquele negócio de stick bomb sumir depois de 4 segundos ah tá entendi é agora fica um pouco mais viável para defesa mas é uma trap única caraca 134 de dano é isso mesmo 100% de dano eu matei um scout com isso what 137 dá para matar uma classe com isso olha isso quase dá para matar um scout não consegui matar um enj 146 148 como assim então ele dá mais dano quando estoura nas costas da pessoa é isso mesmo 148 ah interessante você consegue agora matar uma classe leve com isso daí ué é isso aqui tem que estar muito em cima para poder dar o dano máximo caramba engineer agora teleportes nível 1 custam 50 de metal é isso mesmo 50 de metal agora vai ficar bem mais fácil de você poder jogar de mini center porque antes você não podia construir uma mini center se você fizesse um tp antes só ele mudar de loadout vamos ver aqui eu posso então construir uma centro e construir peraí que que se pra cá posso construir uma mini sempre uma entrada e uma saída caramba dá pra fazer muita coisa com mini center agora interessante gostei window maker agora dá mais 10% de dano quando você tá atacando o mesmo alvo da sua center what quero testar isso 90% 90% 90% 90% de dano bom 10% vai ser 100% de dano ele vai dar porra fiz um quadrado ali aí eu preciso de metal pra tirar dessa porra também ok 126 é ele deu 100 de dano mid shot é ele window maker agora se você atacar junto com a center você atira na cara do sujeito você dá mais 10 de dano alguma coisa assim é aurek effect reduziu 50% menos de metal dispenser e dos kits de metal para 20% adicionou teleporte custa menos 50% de metal pera teleporte então custa 25% agora é isso mesmo caraca olha isso teleporte custa 25% de metal what caraca que hora é só que ainda demora para montar mas caramba ficou muito viável jogar de ori effect agora que da hora muito bom short circuit adicionou attack de projétil é menos 10% de metal acertou erra e adicionou menos 5% de metal para cada projétil destruído então tá quando você ataca é menos 10% errando acertando e é mais 5% de metal quando você destrói um projétil aponson fixaram um exploit de você tirar no meio das suas construções ele passava por ele o dano da ponson em close range era 62 agora é 72 e diminuir o dano de long range de 42 para 32 e agora o som da ponson quando acerta alguém faz um um novo barulho vamos ver lá vamos dar uma olhada caraca caraca 32 é isso mesmo 72 ah que da hora jogar de ponson gostei muito bacana bom galerinha isso aí foi mais ou menos o update dos patch notes e é não é não é não não Transcrição e Legendas Pedro Negri